Música Em 1984, Marina Lima lançava o álbum Full Gas Palavra escrita com dois L's e um S ao invés de Z A palavra correta do português é FUGÁS, sem os L's e com Z no final E ela significa algo rápido Mas o título FUGÁS dado ao álbum é uma mistura do conceito em inglês FULL Que significa algo breve, com a ideia de GAS Ou seja, efêmero, vapor, que se dissipa A primeira canção do álbum foi batizada com o mesmo nome Composta pela cantora com letra de seu irmão de tantas parcerias O poeta Antônio Cícero Embora o título da canção nos remeta à ideia de vivermos intensamente o hoje Como se não houvesse o amanhã No álbum, o mesmo título foi a maneira que a cantora encontrou Para provocar quem a rotulava de americanizada Pois a sua música tinha uma sonoridade influenciada pela música americana Isso é fácil de explicar Ela e o irmão passaram boa parte da infância e adolescente morando nos Estados Unidos com os pais E de fato havia uma sonoridade levemente rock, levemente MPB Mesclada com alguma coisa da boemia do Rio de Janeiro Naquela época, somente Marina Lima e Rita Lee, eu acredito Eram compositoras naquele cenário tão dominado por homens na MPB E Marina Lima também tocava guitarra E você, inclusive, para não nos deixar sozinhos Pode fazer as suas sugestões Que história de canções você gostaria que nós contássemos Deixe a sua sugestão, as suas ideias aí nos comentários, ok? A letra é simples E bem alinhada com a ideia de mundo criado entre duas pessoas que partilham o mesmo afeto O romântico, claro Lembra aquela pessoa com quem se cria um mundo à parte Onde moram sonhos, desejos, belezas, ternuras Por isso, há ali na letra a metáfora que parte da relação de duas pessoas Chegando ao contexto de relação de um país Alertando para uma possível fragilidade não percebida Uma efemeridade, uma fugacidade Liminha toca baixo Inspirado em Billie Jean de Michael Jackson Atente e você vai perceber Fulgaz foi a nona canção mais tocada em todo o Brasil no ano de 1984 E se tornou, inclusive, o maior sucesso da carreira de Marina Lima Ela foi regravada várias vezes por artistas famosos Como o Dulu Santos, uma versão até um tanto mais eletrônica Que fez bastante sucesso na década de 90 Fábio Júnior Simone, uma versão ao vivo muito bonita E Ivete Sangalo Além de ter sido trilha sonora de quatro novelas da Globo Vereda Tropical Zazá Cobras e Lagartos E Malhação Fulgaz Ouçam as canções pelos links que estão na descrição do vídeo E Ameritam Cidade Pederal E dança Tudo em você É 있잖아요 É fantástico